Pra variar o Zezé não quis mesmo vir comigo Olha ele ali, olha lá ele lá Ele não quis vir comigo na roda Olha eu, estou bem alta agora Eu tenho que tomar cuidado para o celular não cair aqui Deixa eu virar para o outro lado Uma lagoa bonita ali Olha lá o Zezé lá Olha lá a lagoa Eu esqueci como é que chama essa lagoa, mas é linda Ele corre nessa lagoa e eu caminho Eu só faço caminhada, eu não corro não Mas ele corre Olha ele ali filmando Mas olha lá, não quis andar não O Zezé não quis andar não Olha ele lá embaixo Olha como é bonito aqui de cima Olha isso, que visão linda Tá ventando, tem que tomar cuidado Que o celular não cair daqui de cima da mão da gente Sabe? Olha como é bonito aqui de cima Olha lá ele lá Filmando tudo Filmando tudo